Oi gente, bom dia, tudo bem com vocês? Acordei agora, vou tomar um cafezinho da manhã, deixa eu mostrar pra vocês o meu bolinho fitness com calda de whey, só que a calda ficou muito pouquinho, né? Tinha pouquinho whey, mas eu gostei dessa receitinha, tá gente? Podem fazer que é gostosinha. Olha, fazendo um almocinho aqui, outro nível ter a carninha pronta, porque eu só fritei a cebola, o alho, joguei mais o tomate e joguei a carne pronta. Agora daí tá esquentando a carne pronta, macarrãozinho aqui e pronto, a comida vai ficar pronta rapidinho. Ó, macarronada, tem uma fatia de queijo mussarela picadinha, pois a ideia é do meu marido, né? Aí eu não consigo ficar só vendo, eu tenho que fazer também, mas bora lá, acho que vai tá gostoso. Gente, aqui tá aquela tática pra conservar o alface. Lava ele, aí estende assim o guardanapo e vai botando esticadinho. Tira o excesso de água. Ó, a tática pra conservar o alface, então ó, eu botei guardanapo, aí botei camada de alface aqui, eu já lavei ele e fui espalhando, deixa eu tirar aqui pra vocês verem. Ó, lavava e espalhava. Bota guardanapo, espalha, guardanapo, espalha, e aqui ele vai secar nesse guardanapo. De noite eu vou deixar aqui assim, na cozinha, e de noite quando eu chegar, ele provavelmente já vai tá bem mais seco. Vou colocar aqui dentro, tampar bem e botar na geladeira. Assim, quando tu quiser, tu vai pegando ali da geladeira e vai tá bem conservado. Ó, acabei de fazer o pré-shampoo. Eu vou fazer o vídeo pra vocês, o que é o pré-shampoo, pra que que serve. Mas, hoje eu não tô com tempo, então não vai rolar esse final de semana. O final de semana que eu tiver aqui mais que um tempo, eu gravo pra vocês sobre, tá? Eu uso esse potão da Scala, que é pra fazer com os creme barato mesmo. E é isso, bora tomar banho. Look do culto! Culto Ai Bombinhas hoje! Vou mostrar a parecida do culto pra vocês. Que me faz defender A tempestade é você Chuva forte é você Vento forte é você O que me faz primeiro a ter que ajudar Nossa beca é tu Ame meu Jesus Pessoal, eu e a Suzy Queremos agradecer a cada um de vocês Porque fechamos o mês Primeiro mês de canal Nosso primeiro mês aqui E com 214 inscritos Em 30 dias Eu estou muito feliz Esse resultado pra mim Tá muito bom Eu fico muito feliz com isso E só tenho que agradecer Cada um de vocês Que estão sempre ali Comentando Compartilhando Muito obrigada, tá? Que Deus abençoe cada um de vocês Muita gratidão Muita gratidão De verdade Oi gente Bom dia Subi pra casa da sogra E o meu almoço aqui Olha o que tem aqui Nós vamos comer antes do almoço Tomar café Olha Eu já fomos dividir esse pedacinho Macarrão com queijo e calabrisa Sério Melhor comida Mas nada fitness, né? Ai Agora a gente vai comer Um lanchezinho Esse lanche é bem saudável A batata não, né? Mas ele é só carne, frango e salada dentro Pão árabe Que é esponjinho Parece aquelas que a gente faz em casa Aquele lanche tá muito gostoso E meu final de semana hoje O domingo foi bem parado A gente dormiu até tarde Depois comendo a minha sogra Aí depois a gente ficou em casa Assistindo televisão E dormindo mais um pouco Depois eu fui na igreja E foi comer o lanche Tá muito bom E é isso, gente Se inscreva no canal Deixa aquele like E até amanhã